Falando que dia 20 de novembro é o dia da consciência negra. E se você ainda não sabe o significado da data, presta atenção nesse recadinho da Terlúcia Silva. Ela é ativista negra, ela é integrante da Bambidele, que é uma organização de mulheres negras aqui da Paraíba, e ela aproveita esse dia para fazer uma reflexão. No 20 de novembro, o dia da consciência negra, é uma data de muita simbologia e de muito significado para nós ativistas negros. É uma data em que nós reverenciamos os nossos antepassados, todos que lutaram, todos que tombaram, todos que resistiram. Nós fazemos reverência a Zumbi dos Palmares, mas também a Dandara dos Palmares, a João Balula, e a tantos outros e outras que nos antecederam e que estiveram no fronte de luta. Não é uma data comemorativa, não temos o que comemorar. Historicamente, o Brasil tem sido negligente com a população negra. É um dia de reivindicar, sobretudo, o direito de viver e de viver dignamente e com liberdade. É o dia de afirmação da nossa luta histórica e é o dia também de afirmação da nossa identidade negra e de nossa contribuição com essa nação. É isso aí. Se você quiser entender um pouco mais o discurso da Terlúcia, quando ela fala de que não é uma data de comemoração, mas sim de reivindicação pelo direito de viver com dignidade, aí você pode dizer, mas isso é besteira, isso é exagero. Vou te convidar a ler uma reportagem incrível, está postada no portal T5, está publicada lá. Vai contar a história desse moço aí. Ele é um dos três estudantes negros de uma turma com quase 60 pessoas no curso mais concorrido da área de saúde da Paraíba. Eu estou falando do Ramon Ribeiro, ele que tem 26 anos, ele é carioca, mas é filho de uma paraibana negra e de um pai branco. E mesmo com poucas condições financeiras, ele conseguiu se tornar estudante de medicina, se tornou também sargento para servir ao Exército Brasileiro. E ele está no quarto período de medicina e ele falou algo que a gente destaca aqui na aspas, que é bem interessante, ele disse que é complicado estar em um ambiente acadêmico, onde se você tira uma nota boa, as pessoas estranham, sempre estão esperando que você não seja capaz ou que você deve estar provando o tempo todo o seu valor, enfim, é bem interessante o depoimento dele. Então, não sentir o preconceito na pele por conta da cor, deve também se colocar no lugar do outro. Às vezes a gente diz assim, isso é bobagem, o que você não sente? Às vezes a gente até se sente privilegiado e não passar por isso. Só que o que acontece? É preciso que a gente reflita sobre isso, porque as pessoas passam sim no dia a dia, elas sentem essa diferença, então fique bem fortalecido nesse dia, que é um dia de reivindicação, respeito pela origem, pela história do outro, independente de como ela seja, sobretudo, tá bom? Vamos ver quem está online com a gente no arroba TV. Obrigado. Obrigado.